Tá sobre infertilidade, um assunto muito importante, porque mês de junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade. E olha só que dado importante da OMS, hein? 17% da população enfrenta dificuldades ao longo da vida, ou seja, um a cada seis adultos pode sofrer com essa condição. Por isso a gente tá recebendo hoje o doutor José Bento pra falar sobre isso. Você tá bem? Tudo bem, você aí? Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tá aí um assunto extremamente importante. Super importante. Eu tava vendo agora aqui em cima da mesa, parece uma pauta sobre happy hour, né? É, o cardápio da tristeza, né? Ou da alegria, dependendo da pessoa. Mas você sabe que é super importante isso, porque a gente pode começar falando sobre os maus hábitos. Quer dizer, por que tem tanta gente infertil? Por que tem tanto casal infertil? Quer dizer que os maus hábitos hoje estão pautando muitas vezes esse assunto. Nossa, mas não tenho a menor dúvida. É mesmo, doutor. Quando eu me formei há 30, 40 anos atrás, era um a cada 10, um a cada 12 casais tinham um problema de fertilidade. Hoje não, esse número dobrou. É um cada cinco, um cada seis, como você bem falou. Então, é muito causado pelos maus hábitos. Então, é o álcool, é essas gorduras trans, é o doce, é o sedentarismo. Hoje, o sedentarismo mata mais do que o cigarro. Olha onde chegamos. A quantidade de pessoas que morrem por causa do cigarro, o sedentarismo começou a passar. Então, se você quer manter a sua fertilidade, você precisa pensar nisso, mudar os seus hábitos. Se você está querendo engravidar, perder um pouco de peso, dormir melhor e fazer atividade física. E você falou do cigarro, temos ali também, né? Um cigarro, para colocar como exemplo o tabagista, que também é um hábito que pode interferir diretamente na questão da fertilidade. Para você ter uma ideia, o quão grave é o cigarro, tem clínicas nos Estados Unidos que não aceitam mulheres para tratamento, nem o casal. Se um deles fumam, eles têm que parar durante seis meses para depois começar o tratamento de fertilidade. Eles não aceitam. Eles acham que é perda de tempo e que o paciente vai gastar dinheiro, vai gastar o tempo deles. E eles têm um ranking de fertilidade, de taxa de sucesso. E esse ranking é aberto ao público. Então, você entra lá no ranking, quero saber qual é a clínica de fertilidade que tem maior taxa de sucesso. Então, eles preferem subir no ranking, tratar de mulheres mais com hábitos melhores do que tratar mulheres que fumam, vão ter uma taxa de sucesso menor e vai descer no ranking. Tá, e vão gastar dinheiro à toa, né? Porque não é um tratamento barato, né, doutor? Eu acho que é honesto. Sem dúvida. Eu acho que é bem honesto. Quer dizer, olha, você está indo para um caminho errado, enquanto você não mudar os seus hábitos, a gente não vai tratar você. Isso é o certo mesmo. Agora, vamos entender a partir de quanto tempo que a gente pode dizer que uma pessoa é infértil? Depois de quanto tempo tentando? Ou um casal é infértil? Não sei se dá para a gente colocar dessa forma também. A cada mês, a gente tem uma probabilidade de conseguir engravidar? Como é que funciona essa conta? Então, nós não somos tão férteis assim. Nós não somos. Nós somos uma raça que até é bem pouco fértil. A chance de um casal normal de engravidar no mês é de 18%, 18% a 20%. Agora, a chance de casais normais de engravidar durante um ano é de 90%. Então, quer dizer, precisa se tentar. E qual que é a média, doutor José Bento? Eu, puxa vida, eu estou querendo engravidar, não engravidei no primeiro mês. Qual que é a média para eu ficar preocupada? A média são cinco meses. Alguns casais engravidam no primeiro mês de tentativa e outros casais no oitavo mês. E está tudo bem. E está tudo normal. Então, matematicamente, a cada mês que passa, as chances daquele casal estão aumentando. Estão aumentando, exatamente. Agora, quando que eu devo procurar ajuda? Existem seis, cinco sinais, vai, que você deve procurar ajuda antes. Mas, você não tendo nenhum sintoma, você não tendo nenhum sinal, você deve procurar ajuda. Se você tiver até 35 anos de idade, depois de um ano de tentativa. As tentativas são com duas, três relações normais, durante, sem preservativo, lógico, sem métodos contraceptivos. Durante a semana. Durante a semana. Tá. Então, duas a três vezes. Muito bem. Isso se você tiver até 35 anos. Se você tiver acima de 35 anos, depois de seis meses de tentativa, não fique esperando mais. No caso da mulher, para o homem não tem essa questão da idade. Não tem. Não tem termos, não é como a mulher que tem um problema dos óvulos, né? A mulher armazena os seus óvulos e vai carregando esses óvulos durante toda a sua vida. E ela vai tirando esses óvulos e cada mês que ela menstrua, cada mês que ela ovula, ela vai tirando um punhado desses óvulos. E sabe quanto que ela tira? Por mês? Em média, oitocentos, novecentos óvulos. Você jura? A mulher é uma perdulária. Uau! Ela gasta mesmo, ela gasta mesmo. A gente quer. Quer, impressionante. Mas só um óvulo chega na maturidade. Olha só. Então, existe todo um mecanismo hormonal, endócrino, justamente para não chegar a esses oitocentos. Porque a mulher foi feita para engravidar uma vez por mês. E a gente já nasce com todos eles? Já nasce com todos eles. Mais ou menos, quando nasce, a mulher tem dois milhões. Três milhões de óvulos. Por isso que ela pode gastar bastante. Mas quando ela chega na adolescência, ela, quando começa a menstruar, ela tem aproximadamente quatrocentos mil. E vai gastando, como eu falei, todo mês. Ela chega no auge da fertilidade dela com vinte anos de idade. Vinte anos, ela está no auge. Muito bem. E aí ela vai perdendo, vai diminuindo a fertilidade. Gradativamente, silenciosamente, sem ela perceber. Quando chega os trinta e cinco anos de idade, essa perda parece um abismo. É assim, ó. Niu. Então, por isso que a gente fala que a mulher deve engravidar, deve ter a família composta com trinta e cinco anos de idade. O problema é que hoje, você não vai chegar para uma menina que tem vinte anos de idade e falar assim, olha, você está no auge da sua fertilidade. É melhor você fazer agora. Faz agora. Não, você nunca vai fazer isso. E muitas vezes, a mulher está casando com trinta e cinco anos. Está encontrando um parceiro com trinta e cinco anos. Depois que ela vai pensar em engravidar, dali é dois anos, com trinta e sete, com trinta e oito. E uma grande parte desses casais precisam de ajuda. Não deve esperar muito. Agora, Tô Zé Bento, então, tá bom, eu não quero ter filho agora. Eu quero ter filho lá com quarenta anos de idade. Então, preserve os seus óvulos. Né? É, congele os seus óvulos para uma clínica de fertilidade, você vai tomar uma medicação durante dez dias e você vai produzir bastante óvulos e eles congelam esses óvulos e deixa guardado, como se fosse um, um, como se você comprasse um terreno, como se você comprasse... Uma poupança. Tá. Uma poupança de fertilidade. E isso é uma forma muito segura, né? Hoje em dia é cada vez mais comum. Bom. E absolutamente acessível para as pessoas. Ah, custa ao redor, vai de dez mil reais. Aí você fala assim, ah, doutor, poxa, eu não tenho esse dinheiro e tal, como é que eu posso baratear? Existem clínicas que têm certas promoções. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que querem ter filhos e não têm óvulos. Então, você pode doar. Você doa metade desses óvulos que você vai conseguir e aí muitas clínicas nem cobram. Entendi. Só cobram a taxa de... Para armazenar os seus. Para armazenar os seus. É só o medicamento. E você já doa. Exatamente. Olha, é uma boa solução. Sem dúvida. Isso é muito legal. Agora, como é que funciona a investigação da infertilidade feminina e masculina? São feitas de formas diferentes? Não. São feitas de formas diferentes. Bom, no homem é muito simples, né? Ele vai no urologista, ele tem que ser examinado, é importante ele ser examinado. Ele tem que também fazer uma palpação do saco escrotal. E se não tem varicocele, por exemplo, que são veias que podem aparecer no saco escrotal. Então, ele precisa ir no urologista. Isso é muito importante. Nada é da mulher. Como a gravidez se dá na mulher, então, o casal acha que a culpa é da mulher. Não é. Metade da culpa da infertilidade é da mulher e metade é do homem. Então, o homem também precisa procurar um urologista. Fazer um espermograma, nesse espermograma, que é a análise do sêmen ejaculado, ele vai analisar a quantidade de espermatozoide, a forma desse espermatozoide, a motilidade desse espermatozoide, a fragmentação desse espermatozoide. Então, tem várias informações só no espermograma. Muito simples. O homem é mais fácil. A mulher é muito mais complicada. Porque ela tem que ver a parte hormonal, ela tem que ver a parte inflamatória, do trato genital, se não tem nenhuma infecção. Se existem bactérias, por exemplo, como a clamídia. A clamídia trachomatis é a doença sexualmente uma das mais comuns. E pode trazer infertilidade? Ela causa um incorrimento e causa infertilidade. É mesmo. Ela pode causar uma infecção nas tubas uterinas. Irreversível? Irreversível. Nossa. Irreversível. Ela causa, às vezes, algumas alterações na tuba uterina e aí o espermatozoide não tem como alcançar o alvo. A tuba uterina fica comprometida, fica obstruída por causa da clamídia. Os gonococos, a gonorreia, também pode causar essa infertilidade. A maior causa de infertilidade, qual que é? Endometriose. Já falamos várias vezes aqui. Quando aquele endometro, aquela camada interna do útero, se aloja dentro da cavidade abdominal da mulher, no intestino, nos ovários, nas trompas. Essa é a maior causa de infertilidade. E aí é uma causa também canaricular, uma causa tubária. Existem as causas hormonais. A causa das hormonais, a mais comum é a síndrome do ovário policístico, que pode dificultar também a mulher para engravidar. E aí, mais uma vez, vai entrar... Olha aí, síndrome do ovário policístico. Quando o ovário tem vários cistinhos, vários folículos e uma imagem ultrassonográfica é que o ovário parece aquele doce de sagu. Parece cheio de pontinho. Cheio de bolinhas. Cheio de bolinhas. E aqui, mais uma vez, o hábito alimentar, os hábitos de vida podem tratar essa mulher. Se a mulher que tem ovário policístico perder 10% do seu peso, através de uma boa alimentação, através da atividade física, através de um sono reparador, ela consegue, 50% delas que têm dificuldade para dormir, 50% delas conseguem engravidar. Tá. Só mudando os hábitos. É mesmo, só dormindo bem, deixando o corpo funcionar bem. Exatamente. Combatendo a obesidade, a obesidade também é uma questão importante para a infetilidade, né? Eu acho, sinceramente, que tem que ter... É duro você falar para a mulher, olha, você está acima do peso. Olha, você... é duro falar isso para a mulher, mas ela está inflamada, ela está com um problema que realmente está dificultando ela para engravidar. Não adianta você ficar fazendo fertilização mesmo com excesso de peso, com aumento do peso. Perde um pouco do peso, junto com outros hábitos que você pode melhorar em casa, vai aumentar muito a sua taxa de sucesso quando você fizer algum tratamento de fertilidade. Muitas pessoas têm medo do uso de hormônios a longo prazo. Anticoncepcionais, pessoas que fizeram uso algumas vezes de pílula do dia seguinte, tudo isso pode atrapalhar quando ela quiser engravidar? Ótima pergunta. Olha, se você tomar pílula, você vai começar a tomar pílula. Quantos anos você tem? Ah, 17 anos. Ah, eu comecei a tomar pílula, iniciei um relacionamento, vou ter relação sexual, começar a tomar pílula. Muito bem. Quando que você vai parar de tomar pílula? Ah, eu vou parar quando eu quiser engravidar com 37. A fertilidade de uma mulher de 17 é completamente diferente de uma mulher de 37. A mulher de 37 vai ter dificuldade. Mas não é por causa da pílula que você tomou 20 anos. Não. É porque com a idade vai diminuindo a fertilidade da mulher. Vai diminuindo a qualidade dos óvulos. Então, lógico que vai diminuir. Agora, é muito bom, né? Você falar assim, ah, não é porque eu estou velha, é por causa da pílula. Não. Fazem relação direta com o uso da pílula, então, a longo prazo, né? Mas isso aconteceria fatalmente com 37 anos. Exatamente. Você não pode falar que uma mulher de 37 anos está velha. Você não pode falar isso. Mas para a natureza, não sou eu que falo. Eu acho que mulheres estão jovens. Eu acho que a mulher atinge o seu ápice de vida com entre 35, 40, 45 anos de idade. Eu acho que com mulheres jovens. Mas para a natureza, não. Para a natureza, a natureza fez a mulher para engravidar com 20 anos de idade, com 19 anos de idade. Para quando chega com 37, não é a pílula. Pelo contrário, a pílula protege a mulher contra cisto de ovário. A pílula faz ela diminuir a quantidade de perda sanguínea na menstruação. Protege contra endometriose, inclusive, né? Protege contra endometriose. Protege contra algumas infecções. E fora a qualidade de vida que a mulher tem, que ela pode ter relação sexual sem se preocupar com o filho, sem se preocupar em engravidar, que ela tem vários projetos antes de uma gravidez. Existe infertilidade sem causa aparente? Existe. É mesmo? 30%, vamos colocar assim, 30% causa masculina, 30% causa feminina, 30% os dois e 10% sem causa aparente. Essa sem causa aparente, a gente chama de idiopática, né? O médico tem uma terminologia muito engraçada, idiopática. Não se sabe, é muito próximo de idiota, né? Quer dizer, não se sabe até você descobrir, mas que tem alguma causa, isso tem. Pode ser emocional, por exemplo, pode ser alteração da coagulação sanguínea da mulher, as trombofilias. Pode ser autoimune. E mais uma vez, pode ser maus hábitos. Tá certo. Maus hábitos muito bem representados aqui nesse cardápio, que é aquilo, né, gente? Não, quando cheguei aqui, vi cerveja, vinho, falei, mas que beleza, isso aqui tá melhorando, né? É. Só que não pra esse horário, né, doutor? Não pra esse horário, não. Com moderação, né, gente? Doutor, obrigada, viu, pela presença. Obrigado a você. O papo é sempre ótimo. Muito obrigada. Obrigado a você. Vamos ver da próxima vez se a gente consegue atender também as perguntas das pessoas em casa, né? Que sempre tem muitas dúvidas com relação à saúde feminina. Vamos sim, vamos sim. Quer fazer contato com o doutor José Bento? Vai lá no Instagram e começa a seguir. Arroba... Doutor José Bento, é isso? Não, é. É, arroba José Bento, só. Arroba José Bento. E temos também o site drjosebento.com.br. drjosebento.com.br. Obrigada, meu querido. Obrigado por você. Até a próxima, viu? Tchau.